As pessoas sempre me perguntam qual é a cobra mais bonita do mundo de todos os tempos, cara. Bom, essa pergunta é difícil de responder porque, na verdade, a beleza tá sobre os olhos de quem vê, né? Ela é subjetiva pra caramba. Na minha opinião, não de todos os tempos, mas do momento atual, quer dizer, tem alguns anos, que eu venho admirando muito a Beats Nazicorns, que é essa espécie de serpente aqui, e eu tenho considerado ela como a cobra mais bonita de todas. Bom, pelo menos isso é a minha opinião. A opinião das pessoas, cada um tem o seu gosto, né? E, trará, cada um tem o seu. Olha, essa serpente realmente é inacreditável. Ela tem uma coloração azulada, quer dizer, ela pode ter uma coloração desverdeada, depois ela vai ficando azulada conforme ela fica no adulto. Parece que é assim do tipo, ah, isso aqui é um bicho muito chamativo, como é que ela consegue caçar? Olha, olhando assim a gente consegue ver, olhos humanos e tal, mas na floresta não é muito simples de ver esse animal não, porque ela se camufla bem aonde ela vive. É um animal realmente incrível, ela é parente da Beats Gabônica e também é parente da Beats Arietans. Então a peçonha dela vai ser um pouco parecida com a peçonha delas. Só que ela tem mais ou menos 1,20m de comprimento e a gente tem pouco acidente com ela. Por isso, mesmo que a gente estipule qual é o veneno que ela tem, ainda assim os dados clínicos não são suficientes para a gente ter certeza de tudo aquilo que ela tem como peçonha. Então a gente faz uma análise pelo grupo, já que ela é uma víbora, é uma víbora viperine. Então as víboras são todas viperides e aí tem 3 subfamílias. Viperine, que é dessa cobra aqui, da Beats Gabônica. Você tem a Crotaline, que são as nossas aqui, como por exemplo o Cascavel, Surucucu, Jararaca. E você tem um grupo monogenérico que é a Azemiopine, que é um grupo lá da Ásia. Bom, essa aqui então é uma viperine. Então parente de Beats Arietans e Beats Gabônica. Só que quando a gente vai fazer as análises do acidente com ela, a gente quase não tem ninguém. Então se a gente considerar miotoxinas, desconhecido. Se a gente considerar procoagulante de peçonha, desconhecido. Se a gente considerar anticoagulante, sim, é relatado, porque tem sangramento na picada dela. Se você considerar hemorraginas, possivelmente. Se você considerar nefrotoxina, não foi relatado nenhum caso clínico, mas isso não significa que ela não possa ter uma ação secundária nos seus rins, ou seja, danificar os seus rins. Isso é uma possibilidade. Mas aí ela teria que ter a rabdomiólise, que possivelmente pode não ter. Sobre a questão da neurotoxina, eu já vi trabalhos falando dela, de que ela tinha uma peçonha um pouco mais neurotóxica do que a Beats Gabônica, que a gente sabe que tem uma peçonha que é basicamente de protease, ou seja, vai causar problema no seu tecido muscular, etc. E essa aqui teria uma ação mais neurotóxica. Porém, depois que eu analisei pelo toxinólogo, não ficou confirmado de que ela tem uma peçonha neurotóxica, não. E onde eu quero chegar com isso? Bom, eu quero chegar que a gente desconhece todas as ações de peçonha que esse animal possui. Porque o acidente com ela é muito pouco. Esse animal é um animal que gosta de viver em uma área florestada. Claro, pode subir em árvores. Já foi vista em arbustos de até 3 metros de altura. E também em ambientes com água. Ela também é conhecida como macaco d'água. Dá pra acreditar? Porque ela adora um brejinho. Tipo assim, a Urutu Cruzeiro, sacou? Ela gosta de ficar no brejo. Ela se alimenta principalmente de mamíferos. Mas isso não significa que ela não coma um peixe. De vez em quando já foi relatado para o conteúdo estomacal dela. Peixe, dá pra acreditar? Isso significa que sim. Ela gosta de ir na água esporadicamente. De vez em quando ela vai. E também pode comer rãzinhas, que também já foi relatado no conteúdo estomacal. Além disso, algumas aves terrestres também já foram relatadas no conteúdo estomacal. Mas basicamente, basicamente ela se alimenta de roedores. E sim, eu acredito que essa seja uma das mais belas serpentes de todos os tempos. Bom, pelo menos é o gosto que eu tenho. Eu gostaria de saber a você. O que você acha? Qual a cobra mais bonita que você já viu? Eu sei que vai ter gente que vai falar Ah não, não acho nenhuma cobra bonita. Ah cara, fala sério. Essa cobra aqui é bonita pra caramba. Mas dentre as mais bonitas, você tem lá as vibras de mangsa. A cobra rei, que eu acho bonita pra caramba. A sucuri, que eu também acho muito bonita. A urutu cruzeiro, cara, é assim, é fantástica. Aquela coloração, aquela estampa do urutu cruzeiro é algo incrível. Pra mim, do Brasil, eu acho que seria mais bonita. Ah tá, eu não tô esquecendo das corais. As corais também são muito bonitas. Mas, seja sincero, o que você acha? De todas as cobras que eu trouxe pra você. Essa aqui é a mais bonita que eu já mostrei ou não? Se você gostou, conheça então a Beats nas Icorns. Bonita pra caraca.